J.J.? Vitor! Duas horas apresado. Desculpe. Por onde você andou? Desculpe. Olha, o sistema de injeção está me deixando maluco. Ah, eu sinto muito pelo atraso, mas é que um dos meus hamsters teve uma crise de ansiedade. E eu não podia deixá-los naquele estado. Ele só fazia loucuras. Comeu a roda do moinho. Que coisa mais absurda. É muito temperamental, Bruno. Quem cuida disso é veterinário. Nós temos outras preocupações. Hamsters são uma grande responsabilidade. Então mentalize o que eu vou descrever. Tá bem, Vitor? Quero que você pense nos hamsters como um pequeno exército. Marchando em uma roda de moinho. Impulsionando as perninhas. Correndo o mais rápido possível. Fazendo aquele motor ronronar pela estrada. Ah, Jota, Jota, que forma maravilhosa de ver a coisa. Não seria ótimo dividir a glória de vencer o Cannonball com eles? Seria um verdadeiro trabalho de equipe, não é? Você, eu, os hamsters e... Ele. Eu, eu, os hamsters e 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 eu, os